Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio